Música Em muitos países, inclusive no Brasil, existe o debate sobre a rotulagem dos alimentos geneticamente modificados, ou OGM. Apoiadores afirmam que é um direito das pessoas saberem o que estão consumindo. Mas por que precisamos saber se um alimento é geneticamente modificado? Ele é perigoso e por isso precisamos desse aviso na embalagem? Mais importante do que saber se o alimento é ou não OGM, é saber o que significa ele ser um OGM ou transgênico. Já explicamos como são feitos os OGMs, sejam plantas ou animais. Mas existe certa insegurança na população em consumir esses alimentos, mesmo eles sendo produzidos e comercializados no país há décadas e representarem mais de 88% de toda a produção, no caso da soja, e 60% no caso do milho. Essa insegurança se deve à falta de informação. Quando não entendemos alguma coisa, nós a rejeitamos. É mais seguro rejeitar algo que não conhecemos do que nos arriscarmos. Um mamão cultivado de forma orgânica, cresce e é infectado na natureza pelo vírus do mosaico do mamoeira. Essa fruta contém uma grande quantidade de material genético viral, mas ainda assim afirmamos que é um alimento natural. Um outro mamão, geneticamente modificado, recebe um gene específico para que seja resistente à infecção desse vírus. Esse mamão é cultivado e não apresenta manchas da infecção. Qual desses dois você escolheria para comer? Na realidade, os dois foram modificados geneticamente, em momentos e de formas diferentes. O mamão que conhecemos hoje é resultado da seleção artificial, feita pelo homem há muitos anos. Fomos escolhendo fenótipos que nos interessam, como o tamanho e o sabor, e consequentemente selecionamos os genes responsáveis por essas características. Assim, nenhuma das duas frutas é natural. Em algum momento, elas foram modificadas pelo homem, seja no campo ou no laboratório. É importante não confundir o significado do termo natural. Natural significa que algo existe ou foi causado pela natureza, que não foi feito pelo homem. Natural não significa bom ou ruim. Os vírus ocorrem naturalmente na natureza. Bactérias, toxinas, raios UV, terremotos, câncer, são todos naturais. Os OGMs não são naturais e isso não significa que eles sejam ruins. Mas afinal, eles são perigosos? Existem evidências de que podem causar câncer? Não. Os alimentos geneticamente modificados são tão seguros quanto os alimentos não modificados. O Conselho Internacional de Ciência afirma que os alimentos geneticamente modificados atualmente disponíveis são seguros para consumo. Não existem evidências de nenhum efeito nocivo pelo consumo de alimentos que contenham ingredientes geneticamente modificados. A Organização Mundial da Saúde explica o que é testado para garantir a segurança dos OGMs, incluindo testes de toxicidade, reações alérgicas para as propriedades tóxicas ou nutricionais de um componente específico, testes sobre a estabilidade do gene inserido, os efeitos nutricionais associados a essa modificação genética e qualquer efeito resultante da inserção do gene. Todos os alimentos geneticamente modificados comercializados atualmente passaram por esses testes e não apresentam risco à saúde humana, mas a segurança dos organismos geneticamente modificados é garantida caso a caso. Por isso, é preciso testar as novas variedades e novas modificações realizadas antes de comercializá-las. Legenda por Sônia Ruberti